Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia vinte e cinco de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeito autoriza as falta em estradas de acesso aos ranchos no Rio Sucuriú. Comitiva Federal e Estadual deve visitar instalações da UFN3 nesta sexta-feira. Projeto está de volta para levar lazer e diversão às praças de Três Lagoas e campanha alerta sobre a segurança de saúde no trabalho. O pagamento do programa Pé de Meia começa nesta quinta-feira. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar daquele negocinho que o pessoal gosta, o tereré. Foi apreendido pela PRF, mas era um tereré diferente. 206 quilos de maconha escondido em caixas de tereré. Daqui a pouco todos os detalhes dessa apreensão que vinha para Três Lagoas aqui no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha só, quem está com o IPVA atrasado de anos anteriores, agora pode parcelar essa dívida. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Projeto da Escola Estadual Afonso Pena está arrecadando itens para doação a mulheres em situação de rua. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. 6h34, daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira, Antônio Luiz. E hoje vai ser um dia de calorão aqui em Três Lagoas. Não tem previsão de chuva, viu, Totó? Como que estamos de temperatura neste exato momento e umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. O tempo está gostoso, vinte e dois graus nesse momento em Três Lagoas, umidade relativa do ar em setenta e oito por cento e tem, é, a previsão, né? Essa onda de calor que nós estamos sofrendo aí. Como é que vai ser o dia, Ana? Olha, o dia vai ser quente, viu, gente? De calorão, a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima é, presta quinta-feira, indica tempo com sol e pouca nebulosidade e isso ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco e inibe a formação de nuvens e chuvas em grande escala. O tempo seco requer atenção em relação à umidade relativa do ar, por isso recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e seco do dia. Além disso, de forma bem localizada, não descarta-se possibilidade de chuvas, principalmente nas regiões sul e sudeste. Os termômetros em Campo Grande marcam vinte e dois graus inicialmente e chegam aos trinta e quatro graus nos horários mais quentes. Em Dourado, a mínima será de vinte e um graus e a máxima de trinta e cinco. Aqui na região do Bolsão, Paranaíba, nós vamos ter mínima de vinte e máxima de trinta e quatro e aqui em Três Lagoas, vamos ter uma variação mínima de vinte e máxima, podendo chegar aos trinta e cinco graus nesta quinta-feira, sem previsão de chuva para Três Lagoas hoje, viu gente? Vai ser um dia quente. Começou assim gostoso, tempo fresquinho, mas ao longo do dia os termômetros aumentam, né? Se elevam e as temperaturas devem chegar aos trinta e cinco graus no período mais quente do dia. Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia, a gente já começa falando de tráfico de drogas, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de vinte quilos de drogas escondidos em caixas de tereré? Isso, Alfredo Neto, bom dia pra você. Isso mesmo, Ana, como você falava desse tempo, nada melhor pra refrescar quando o tempo fica seco e quente, um tereré. A Polícia Rodoviária Federal fazendo fiscalização na BR-262 abordou um ônibus que fazia o itinerário Campo Grande Três Lagoas, quando dentro de algumas caixas que teriam sido despachadas na Rodoviária de Campo Grande com o destino a Três Lagoas, eles resolveram fazer uma fiscalização a algumas caixas de erva de tereré que tinham como destino Três Lagoas. Notando que o peso estava diferente do declarado na nota, os policiais rodoviários federais acharam estranho e resolveram abrir as caixas para verificar o que tinha. Dentro dessas caixas de erva de tereré haviam embalagens com maconha. pesadas essas drogas, totalizaram 206 quilos do entorpecente que foi apreendido e levado para a Polícia Federal, que já está com o inquérito aberto para investigar o caso e tentar descobrir aí o destinatário desse entorpecente que teria como moradia Três Lagoas e droga essa que iria abastecer aí nossa cidade, Ana. Aí o pessoal aproveita a forma da criminalidade. Esquentou um pouco, então vamos colocar no meio de erva de tereré que ninguém vai perceber porque vão acreditar que a alta demanda por conta do tempo quente e também da baixa umidade o pessoal vai abusar do tereré, então algum lojista deve estar querendo repor o estoque e para fugir da prisão usando o nome de laranjas possivelmente esses criminosos utilizaram aí o sistema de ônibus interestadual para poder despachar esse entorpecente. Mas é claro, a polícia sempre tem aí o trabalho de inteligência que consegue localizar, identificar e responsabilizar esses traficantes. Agora é esperar esse inquérito policial que já foi instaurado pela PF e vamos ver aí nos próximos dias se algum transagüense vai ser preso aí por conta desse crime de tráfico de drogas, Ana. Exatamente, mas olha só, Fredo Neto, até em caixa de tereré, os traficantes têm utilizado várias artimanhas, vários artifícios para poder fazer o transporte de drogas. É claro que a polícia está sempre atenta, esperta, tem conseguido fazer várias descobertas, mas olha a audácia, eles usam tantos artifícios, a gente já mostrou aqui, droga em pneu em tantos locais que você nem imagina, mas a polícia tem conseguido descobrir o que foi, né? Essa quantidade de drogas iria fazer aí tanto um caixa considerável para os traficantes, como também iria trazer aí um grande problema para a nossa sociedade, já que a maconha é a porta de entrada para os usuários que acabam evoluindo para o crack. Muitos começam na maconha, depois de um certo tempo ali, já não conseguem mais se sentir entorpecido pela erva e acabam partindo para o crack aí, que é um subproduto do refino da cocaína. E assim a gente acaba tendo aí esses índices de violência, a qual vem assolando a nossa sociedade, que é o furto, as desavenças, as pessoas em situação de miséria, nas ruas, nas praças, a qual ficam causando perturbação. Infelizmente, a gente vê esses registros sendo feitos entre as agoas, a olho nu, aonde a gente vê essas pessoas que vivem praticamente como zumbis após cair no mundo da droga. Felizmente, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Militar e também a Polícia Militar e a Civil, por meio do trabalho de inteligência, vem conseguindo fazer aí o combate a esse tráfico de drogas, levando para dentro dos presídios locais essas pessoas que pensam em corromper-se para poder levar vantagem ao meio da destruição da sociedade. E a gente vê, Ana, que os traficantes, eles acabam aí até ficando informados, eles acabam vendo o que está em destaque, qual que é a movimentação, qual que é a época do ano bom aí para eles poderem utilizar da situação para poder passar o entorpecente. A gente vê que na época de safra, quando é a colheita de soja, milho, eles utilizam as carretas granelheiras para poder colocar ali as grandes quantidades de cigarros contrabandeados, maconha, outros produtos em meio à carga de sojas, milho, para poder passar ali em comboio com outros caminhões carregados com os produtos lícitos para tentar disfarçar e lubridiar o serviço de inteligência da polícia. É claro que alguns ainda acabam conseguindo, mas a maioria acabam trombando ali no arame farpado, acabam se deparando com a fiscalização da polícia rodoviária, seja militar ou federal, e acabam apreendendo essas cargas. Outros aproveitam a época do inverno para poder despachar mercadorias em bagagens de passageiros normais em ônibus rodoviários, acreditando se tornar um pouco mais difícil a fiscalização por conta do tempo um pouco mais severo, utilizando horários como o avançar da noite ou madrugada, acreditando que os policiais não vão estar fazendo fiscalizações por conta do tempo severo de inverno. Mas agora a gente vê que nessa época quente, época seca, é claro, pessoal acreditando que haverá uma grande demanda pela erva de tereré, os mesmos querendo disfarçar aí, aproveitar essa época para lubridiar essa fiscalização da polícia, acabaram aí tentando utilizar essa modalidade, mas foram flagrados aí, o entorpecente foi apreendido e é o inquérito policial que vai tentar identificar as pessoas que são o remetente e o destinatário da droga. Porque é claro, quem despachou a droga e quem receberia, possivelmente seria laranja, não seria aí os traficantes, porque os meus sabem que caso a droga passasse, poderia estar sendo monitorada e os meus não poderiam ser presos no momento da retirada. Então, é claro que há uma quadrilha envolvida nisso e a polícia, com o inquérito, vai conseguir esclarecer esse crime, como a gente vê que eles vêm frequentemente esclarecendo crimes também de tráfico de drogas em nossa cidade, aonde esses criminosos acabam tentando utilizar de todas as formas para poder chegar com o entorpecente e inundar as ruas de Três Lagoas, Ana. Exatamente, obrigada, viu Alfredo, pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial, desta vez, né, a polícia fazendo aí uma grande apreensão de drogas, mais de 200 quilos foram apreendidos ontem e escondidos em caixas de tereré. Seis e quarenta e quatro agora, seis horas e quarenta e quatro minutos e ontem nós falamos aqui que a vacina contra a dengue foi prorrogar. Na verdade, tinha sido estendida para um novo público, né? Até então era apenas para os adolescentes. Como estava sobrando muitas vacinas em Três Lagoas, quinhentas doses, a prefeitura, ela estendeu a faixa etária para pessoas de até cinquenta e nove anos. Mas olha só, gente, em apenas um dia, todas as doses foram esgotadas, é isso mesmo. O estoque de vacina contra a dengue liberado para pessoas de quatro a cinquenta e nove anos de idade, nesta quarta-feira, encerrou segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A partir da próxima segunda-feira, dia vinte e nove, no período da tarde, as vacinas já estarão novamente disponíveis para o público-alvo da campanha, que são crianças e adolescentes de dez a quatorze anos. As doses aplicadas nesta quarta-feira só foram liberadas porque o lote doado ao Brasil em fevereiro vence no fim deste mês, visando não perder o imunizante, já que a procura nas unidades de saúde estava baixa, houve a ampliação do público. Quem se imunizou nessa ampliação temporária terá garantia da segunda dose quando novas remessas do imunizante foram enviadas pelo Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Estado de Saúde. Olha que bacana, gente, por isso que eu falei, né? Se não está conseguindo atingir a meta, está sobrando vacinas, o ideal é abrir para outras faixas etárias e foi feito isso, né? A prefeitura abriu aí para pessoas de até cinquenta e nove anos e somente ontem esgotou todas as vacinas, que bacana. Isso significa que tem muita gente ainda querendo se imunizar contra a dengue. Seis e quarenta e seis agora, seis horas e quarenta e seis minutos. Olha só, gente, falando em Dendengue, Mato Grosso do Sul chegou ao número de quinze mortes por dengue neste ano, após registro de mais um óbito pela doença na última semana. Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, a nova vítima é uma mulher de trinta e dois anos que residia em Amambai e não tinha comorbidades. Há ainda outras doze mortes em investigação. Das quinze vítimas de dengue no ano, dez eram idosos com idades entre sessenta e quatro e noventa e um anos. Há ainda entre as vítimas, três crianças de um mês a sete anos e duas pessoas adultas de trinta e dois a trinta e três anos. Seis delas tinham algum tipo de comorbidade. As mortes neste ano aconteceram nos municípios de Maracajú, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos e Pontaporã. Olha aí a importância da vacinação contra a dengue, né? Infelizmente a dengue continua fazendo vítimas. Aqui em Três Lagoas a situação da dengue está bem controlada neste ano, muito bom isso. Três Lagoas não vem registrando muitos casos, o índice de infestação também segue baixo em Três Lagoas, mas ainda assim as pessoas não devem se descuidar, né? Cada um deve continuar fazendo a sua parte, mantendo os quintais limpos, livres de locais que possam servir aí de criadouro para o mosquito transmissor da dengue e claro se proteger também tomando a vacina. Seis e quarenta e oito, vamos falar agora gente de uma visita que está prevista para acontecer amanhã aqui em Três Lagoas, uma visita muito importante às instalações da UFN3, porque para esta sexta-feira está prevista a visita de uma comitiva dos governadores, dos governos, né? Federal e estadual aqui em Três Lagoas nas instalações da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats e a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, devem visitar as instalações da UFN3 nesta sexta-feira. A previsão é de que o vice-presidente da República e ministro do desenvolvimento econômico, Geraldo Alckmin, também esteja presente na visita às instalações da UFN3. O prefeito Ângelo Guerreiro foi informado da visita, mas aguarda o dia mesmo para ver se a visita das autoridades será concretizada. Você sabe que eu não gosto muito de falar, né? Da UFN3, porque eu gosto de ver a coisa acontecer. Eu sou daquele de falar o que eu tenho certeza, eu. Mas, até o então, está afirmado a vinda do vice-presidente, da ministra Simone, de uma caravana, o presidente da Petrobras, o governo presente na sexta-feira para poder fazer essa visita até o canteiro. Era para ter vindo, salvo me engano, em novembro, mas suspenderam a visita por conta que já tinham certeza da mudança do presidente da Petrobras. E, com isso, agora fizeram essa nova agenda novamente. Então, até o então, está confirmada, né? A não ser que houver um outro impasse aí para que eles não venham. Três Lagoas vive expectativa positiva, não só para a retomada da UFN3, mas também para o projeto de expansão da fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Os dois empreendimentos devem contribuir para uma nova etapa do desenvolvimento industrial e econômico de Três Lagoas. Eu estou confiante, né? Não somente na UFN3, como na segunda fase da Eldorado, né? Que isso vai voltar a ter aquele, aquele boom novamente, né? Não diferente que eu estou confiante no contorno, é, aqui da, da, do Rodonel, né? Que isso vai nos ajudar e muito, que até dezembro eles querem deixar pronto a interligando a 158 na BR-262, já é um alívio, né? E da BR-262 a 158 acima da entrada do presídio, que já tira todo esse volume de carretas na área central do município. Então, a UFN3, nós queremos que ela realmente seja concluída. Só concluída? Não. Que ela conclua, mas funcione também. O secretário de desenvolvimento econômico do município, José Aparecido de Moraes, destacou que Três Lagoas deve vivenciar o novo boom industrial com a retomada da UFN3 e a ampliação da Eldorado Brasil. Novas oportunidades de emprego serão oferecidas àquelas pessoas que realmente queiram conquistar de forma digna a sua vida e para os seus familiares. Três Lagoas tem se destacado no cenário nacional e até internacional no que diz respeito em geração de emprego e mais uma oportunidade. Nós verificamos aí que se você for colocar a retomada da UFN3 e falamos também em retomada, que é a expansão da Eldorado depois dessa briga judicial toda que está acontecendo, nós estamos falando aí que enquanto estarão no andamento dessas obras, nós estamos falando aí de 15 mil, 20 mil novas vagas de emprego. Então, quer dizer, o município tem se destacado cada vez mais, tem oferecido condições para que realmente essas empresas venham se instalar e queiram progredir cada vez mais aqui no nosso município. É realmente muito importante, né? A gente também aguarda com bastante expectativa aí essa retomada da UFN3, bem como a ampliação da fábrica de celulose da Eldorado, porque serão muitos empregos gerados na cidade, será muito importante para a economia de Três Lagoas, não só de Três Lagoas, de toda a região da Costa Leste, mas para a economia estadual também, né? Então, a gente fica realmente aguardando para que tudo isso se concretize. Em relação à visita às instalações da UFN3, o vice-presidente da República, ele cancelou a visita, o geral do Alckmin não vem, inicialmente ele viria às instalações da fábrica, mas foi confirmado que ele não vem, quem virá então será a ministra do planejamento, a Simone Tebbit, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o governador Eduardo Riedel também deve participar desta visita. Até então está tudo certo para que isso aconteça amanhã, no período da manhã, visitas às instalações da fábrica, por parte aí desses representantes que eu disse, né? Simone Tebbit, governadora e o presidente da Petrobras, o Alckmin cancelou a visita a Três Lagoas porque tem uma agenda já com o presidente Lula marcada para amanhã. E a gente claro que segue acompanhando aí. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três, atenção você que é proprietário de veículo, atenção você que tem IPVA atrasado, olha só, proprietários de veículos automotores e que estão com dívidas do IPVA de anos anteriores, podem parcelar essas dívidas. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. Todo início de ano, os proprietários de veículos automotores precisam pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Em dois mil e três, o governo de Mato Grosso do Sul manteve condições especiais para ficar em dia com o imposto e manteve o decreto número 16.325 de 27 de novembro de 2023, que permite 15% de desconto para os contribuintes que optaram o pagamento à vista e o parcelamento em cinco vezes do tributo. Mesmo com toda essa medida, motoristas de Três Lagos ainda acham o valor do IPVA salgado. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Matéria de hoje é sobre o IPVA, o imposto que pesa no contribuinte. Bastante, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. E agora estão querendo pôr o TPVAT de novo, né? Complica ainda mais ainda. É. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Posso pegar uma opinião sua? Hoje a matéria é sobre o IPVA. O que o senhor acha desse tributo? Um absurdo. Por quê? Porque o IPVA, eu trabalho para comprar um veículo e na hora o direito de usar eu tenho que pagar ainda porque eu tenho um carro. É um absurdo. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação mais importante do governo, ficando atrás somente do ICMS, o Imposto sobre Circulação, Mercadorias e Serviços. Em Três Lagoas, a frota é de aproximadamente 800 mil veículos. Destes, mais de 75% da frota ainda pagam o imposto. O valor estimado para ser arrecadado em Mato Grosso do Sul ultrapassa um bilhão de reais. O IPVA não é barato e complica para quem está com o tributo atrasado. Por isso, o governo do estado de Mato Grosso do Sul resolveu parcelar essa dívida desde 2021 até 2024. O decreto que possibilita o benefício ao contribuinte foi publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 24 de abril, onde prevê que o valor das parcelas sejam reajustadas no momento da solicitação do parcelamento. Como explica o chefe da Agência Fazendária em Três Lagoas, João Segatelli. Foi publicado no Diário Oficial o decreto 11.474, que versa sobre o parcelamento de dívidas atrasadas de IPVA, de 2021 até 2024. Outra mudança prevista no decreto é que o pagamento da primeira parcela deve ser realizado na data da formalização do pedido, e não mais em data definida pelo contribuinte. Conforme cada parcela, conforme for feito o reparcelamento lá, então ela é acrescida de juros e multas normalmente, mas fica à disposição do contribuinte para poder fazer esse parcelamento. Os contribuintes que desejam acertar o imposto atrasado devem solicitar a guia de pagamento no site da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, na aba IPVA, ou procurar a Agência Fazendária em Três Lagoas, localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 250. E vale ressaltar que o calendário para o pagamento parcelado do IPVA 2024 segue com o cronograma com suas datas. A quarta parcela vence agora, dia 30 de abril, e a quinta parcela no dia 29 de maio. Seis e cinquenta e sete agora, tá aí, gente, então atenção, você que é proprietário de veículo, está com o IPVA atrasado, né, aproveita essa oportunidade aí para conseguir parcelar as suas dívidas para evitar dessabores aí depois com contas, né, nome negativado, enfim. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos. Antônio Luiz, a gente fala agora de um evento muito bacana, que é o evento Café com Negócios, e hoje a gente tem mais sorteio, né, Totó? Isso mesmo, ó, você não pode, já tá virando tradição esse evento que é o Café com Negócios. Dessa vez vai acontecer de agora, dia quinze de maio, às sete horas da manhã, e as convidadas são Carla Jorge e Vandressa Borges. E lógico, você pode participar através do nosso três cinco zero nove sete cinco zero zero, coloca a palavra Café e pronto, finalzinho do RCN, de repente, né, ganha um par de convites aí. Olha, maravilha, gente, facinho, bora participar, quer conhecer essa história de sucesso dessas duas empreendedoras aqui de Três Lagoas, dessas duas profissionais, né, participe com a gente, então, manda aí a palavra Café, três cinco zero nove sete cinco zero zero, no final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio, então, de dois par de ingressos aí pra você acompanhar essas palestras. E, claro, se deliciar com café também, né, Totó? E que tem pãozinho de queijo, né? Tem, lá tem, eu tô tomando meu cafezinho aqui também, mas lá o café é bom mesmo, viu, Totó? E sem contar que você vai ter conhecimento também, gente. Seis e cinquenta e nove, vamos ao intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho nós vamos falar de obras, viu, gente, mais obras, investimentos pra cidade, porque a região dos ranchos, as margens do Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas, vai receber as faltas, obras já foram até iniciadas. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Cicadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Você já conhece o Sincart, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até quarenta e cinco dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Sincart. 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 Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Bifê do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx, Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, às 7 horas e 3 minutos, você que está empreendendo aí, precisa de um parceiro para te ajudar na parte financeira? Importante, né? Então, você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. É a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. E olha só que legal, o Cicobi Metalcred fez história incorporando aí outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e também a expansão das suas unidades. E desde 2017, o Cicobi Metalcred está em Três Lagoas e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade dos seus cooperados. Você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. Fica ali na Munir Tomé 764. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 4 minutos agora. 7 e 4. Bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada ao Vanildo Beguelini na audiência. O Ari Costa, né, Ari? O Ari está dizendo aqui que agora até o Tereré está recheado, né? Agora em pouco nós falamos aí de drogas, né? 200 quilos de drogas que foram encontrados em caixas de Tereré. Obrigada, viu, Ari, pela audiência. O Reinaldo Rojas, obrigada, Reinaldo, pela audiência, pelo carinho. A Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pela audiência, pelo carinho de sempre também. Luiz Benítez Alcântara, a Ana Leles na audiência, a Maria Tavares Alves, a Margarete Lopes sempre na audiência, né, Margarete? É, a Margarete está meio assim ainda com relação a essa questão da visita na UFN3. O importante é que retome, né, Margarete? Nós também estamos aí no aguardo, nessa expectativa. O Cícero Flamenguista também na audiência. Obrigada, viu, Cícero, pela audiência, pelo carinho. Um abraço pra você e pra todos aí que trabalham na Suzano, na área florestal. O Domingos Andrade também na sintonia. A Viviane Santos também na audiência. O Gilberto Fagundi, Gibinha. Obrigada, Gibinha, pela audiência. Sempre na sintonia. Todos vocês, fiquem à vontade, podem interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, pra você interagir e pra você concorrer, inclusive, a ingressos para o evento Café com Negócios. Basta você mandar a palavra café e automaticamente você já está concorrendo. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de dois ingressos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo Neto é uma informação do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, ontem, a Dã, Delegacia de Atendimento à Mulher, por meio do delegado doutor Matheus Palma, fizeram a prisão de um homem de 60 anos que estaria importunando sexualmente uma mulher. Mulher essa que estava incomodada com essa perseguição causada por esse homem e foi até a delegacia denunciá-lo. Para o delegado, ela falou que, além da importunação sexual, o homem teria algumas munições na casa dele e o mesmo teria de forma irregular e utilizava isso para tentar chantagear a vítima. A polícia, por meio de investigação, foi até a residência desse suspeito, aonde o delegado fez contato com a esposa do suspeito. A mulher autorizou a entrada dos policiais na residência, aonde foram localizados 46 munições de revólver calibre .38 e o homem foi preso em flagrante por posse irregular de munições de arma de fogo e também por estar aí importunando sexualmente esta mulher. O caso foi levado para a justiça. O homem já está preso aguardando pela audiência de custódia e ficar à disposição da justiça a partir desse momento, a qual foi dada a voz de prisão. E, é claro, o material apreendido para ser anexado ao processo. Várias mulheres vêm reclamando, Ana, das importunações sexuais. Não é esse caso, porque ainda não tivemos a forma de importunação a qual foi submetido. Mas muitas mulheres vêm reclamando das importunações causadas por homens inconvenientes nas redes sociais, principalmente no chamado Messenger, aonde, sem perguntar, sem fazer ali uma conversa prévia com a vítima, até a anuência dela, vários homens já têm partido ali para a distribuição de fotos íntimas ali de espírito, causando ali um transtorno, causando um certo incômodo a essas pessoas. Casos como esse também vêm sendo registrados nas delegacias, principalmente na delegacia virtual, por importunação sexual e tem sido aí cada vez mais recorrente, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lembrando que é crime, viu, gente? Importunação sexual é crime, todo cuidado é pouco. Obrigada, viu, Alfredo? Sete horas e oito minutos agora, sete e oito. Vamos falando agora de obras, gente? Estradas na região dos ranchos, no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, terão asfalto. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou ordem de serviço para a pavimentação de duas estradas. A ordem de serviço foi acompanhada por vereadores, secretários, empresários, rancheiros e moradores da região. A obra consiste na pavimentação de duas estradas que dão acesso aos ranchos às margens do Rio Sucuriú. Uma estrada passa em frente a uma marina e dá acesso a 45 ranchos. A outra, do outro lado da rodovia, dá acesso a mais 15 ranchos. Ao todo, serão quase 2 mil quilômetros de estradas a serem pavimentadas. Os recursos são oriundos dos cofres do município, com contrapartida da Câmara Municipal, que devolveu parte do Duodéspo no ano retrasado para a execução das obras, que serão executadas pela própria equipe da Prefeitura. A obra está orçada, de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, em cerca de um milhão e meio de reais e faz parte de um projeto para o desenvolvimento do turismo na região. Nós iniciamos pela ampliação da avenida do Balneário Público Municipal e agora, no ano passado mesmo, já autorizei o desenvolvimento do projeto, quase de dois quilômetros, para podermos fazer a obra de pavimentação aqui na região do Ásia 1 e o Ásia 2, um de um lado da rodovia 158 e do outro lado, próximo à ponte do Rio Sucuriú, para podermos fortalecermos e fomentarmos ainda mais o turismo no nosso Rio Sucuriú. Não poderíamos ficar de fora. A obra vai ser executada pela nossa equipe própria do município de Três Lagoas, mas obra essa que não temos necessidade de realizarmos a parte da drenagem, porque obras com drenagem, ela é um tanto quanto complexa e morosa, e essa daqui não, não vai ter necessidade. Então, o Rio Sucuriú, os rancheiros aqui dos Ases, aonde podemos dizer que é um condomínio aberto, várias residências, um ao lado da outra, ganhando essa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, valorizando ainda mais aqui todos os loteamentos. Além desse trecho da pavimentação das estradas que dão acesso para essa região dos ranchos, o prefeito anunciou ainda a pavimentação de mais sete quilômetros, desta vez, na estrada que dá acesso para o Maresias. Já autorizei ele a desenvolver o projeto, claramente, deixar isso bem esclarecido a todos. É impossível eu realizar essa obra nessa gestão, até por conta que eu já estou finalizando, poucos meses me resta. Mas eu estarei deixando aí, acima de dois anos e meio, podemos deixar três anos de obras preparadas com o projeto, com o recurso em caixa, para que o próximo já possa ter uma tranquilidade, já saber o que vai fazer no seu início. E um desses locais é o Maresias, que é sete quilômetros, interligando o próximo aponte de concreto que nós fizemos. não é a via de acesso 100%, deixar isso bem claro a todos. Nós estamos falando aqui, à frente do loteamento Maresias, sete KMs, que ali são os loteamentos, para poder proporcionar uma qualidade melhor a todos os moradores, tendo em vista que ali são lotes pequenos também. Esse projeto vai ser desenvolvido para que seja também executado com a própria equipe da Prefeitura Municipal no próximo ano. O vereador Marcos Bazek, tem um trabalho em prol do turismo, destacou a importância dessas obras. É a parte turística de Três Lagos, quando a gente fala de investimento, nessa margem do Rio Sucuriú, sempre vai trazer para Três Lagos um bem-estar, até porque estamos crescendo nesse turismo do ramo náutico. Seja o pessoal do Jetski, que está muito mobilizado, o pessoal dos encontros de lancha, e o pessoal da pesca esportiva. Então, hoje, é natural que os ranchos de veraneio estão sempre em locações, é natural que estão recebendo turistas. Esse mês mesmo é o mês do torneio de pesca esportiva, reconhecido como o maior torneio de pesca esportiva do Brasil, e esses ranchos pagam o IPTU. Então, é trazer o benefício que a população da cidade também tem, como a população rancheira também deve receber da administração pública. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, José Aparecido de Moraes, o município tem contribuído para o fomento do turismo local. De suma importância, principalmente, quando a gente fala em turismo. Mais uma ação do governo municipal, através da prefeitura de Lu Guerreiro, a Secretaria de Infraestrutura, fomentando cada vez mais essa parte turística. O município tem feito a parte dele, nós sabemos que turismo, hoje, a exploração é praticamente 99% privada, mas o município não pode também se abster de deixar dar o apoio necessário. É uma conquista muito grande para os proprietários aqui dessa região, as pessoas que realmente frequentam, e nós sabemos, Ana, que não vai parar só nessa região. Outras regiões dos outros ranchos aqui também serão atendidas. Então, o prefeitura de Lu Guerreiro tem demonstrado cada vez mais que estamos aí findando o governo dele no final do ano, mas nem por isso o município deixa de continuar com seus investimentos. Seu Antônio Garcia mora na região há 20 anos e diz que quando chove, a situação das estradas de acesso aos ranchos fica crítica. Fica complicado, fica complicado, muita poça d'água, muito barro, é difícil, hein? Para andar de moto, de carro mesmo, fica ruim. Asfalto ajuda? Ajuda muito, vixe, perfeitamente. Tem muito movimento para cá? Ah, de sábado e domingo, outra hora. É, até então, né, as regiões dos ranchos em Três Lagoas também sendo contempladas com pavimentação asfáltica, né? Por enquanto, as duas estradas ali de acesso aos ranchos, chamado Oasis ali, bem próximo à ponte do rio Sucuriú, antes da ponte ali tem aqueles ranchos, às margens do rio Sucuriú. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vão receber pavimentação. As obras já foram iniciadas ontem, inclusive, pela própria equipe da Prefeitura. E a próxima etapa, conforme o prefeito já adiantou, será a pavimentação de 7 quilômetros de estrada, que dá acesso para o Maresias, que passa ali em frente à pousada do Tucunaré, aquela região 7 quilômetros, ali da BR-158, né, até aquela ponte de concreto, depois da pousada ali vai receber asfalto também. É um projeto que, segundo o prefeito, já vai ficar pronto agora, já tem recurso específico para isso e vai ter continuidade aí nos próximos anos. O dinheiro já vai estar em caixa e o projeto pronto para que essa obra seja concretizada. A ideia da Prefeitura é fomentar toda essa região do Rio Sucuriú, transformando realmente em um ponto turístico da cidade. 7 e 17, tem muitas pessoas, inclusive, já me mandando áudio aqui através recadinho, imagens, né, do WhatsApp da Cultura e da TVC, do Facebook falando a respeito de asfalto nas ruas da cidade, né, enquanto estão pavimentando a região dos ranchos. Amanhã, inclusive, a gente tem uma outra reportagem para falar justamente sobre essa questão de asfalto aqui em Três Lagoas, tá, gente? Porque tem mais obras de asfalto previstas aqui para a cidade também. Região do Violeta, Vila Verde, Vila Alegre, vários bairros da cidade serão contemplados com obras de asfalto. Amanhã a gente vai trazer uma segunda parte da entrevista com o prefeito falando a respeito dessas obras aqui no perímetro urbano de Três Lagoas. Tem muito asfalto para sair. O governo do estado, inclusive, vai investir 22 milhões de reais só em asfalto aqui em Três Lagoas. Vai asfalto a toda aquela região do Vila Verde, Violeta. A Sônia Mariana, inclusive, mandou um vídeo para a gente, né, Sônia? Mostrando a situação aí das ruas no Jardim das Violetas. A Sônia pedindo, inclusive, asfalto. Diz que está crítica a situação aí na região do Jardim das Violetas, mas tem previsão de pavimentação de asfalto para essa região da cidade. Os moradores aí dessa região do Jardim das Violetas, Vila Verde, têm reclamado muito da situação das ruas. Época de poeira, né, areião, é terra, acúmulo de terra no período de chuva, é lama, mas já adianto para vocês que tem obras previstas e amanhã a gente vai falar, então, um pouco mais sobre essas obras de asfalto aqui para Três Lagoas, tá bom? 7h18, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque e materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. SimCart, tudo por você. Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em C Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 Compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança Simcard, tudo por você Fale com a Simcard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem É claro que você já ouviu falar de mim De sol a sol eu sou a força que te faz acordar cedo Pra plantar, pra cuidar Pra inovar, colher e transformar Dia após dia eu sou o motivo dessa integração Do trabalho duro que vira exportação Das mais de 144 mil pessoas qualificadas Que fazem a economia girar Lado a lado Pra te ajudar a conquistar mais apoio E quem diria A tão sonhada sustentabilidade Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul A indústria de transformação que mais avança Sou potência Sou o presente Sou o futuro Eu sou o agro que mais cresce no país Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade Para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro Será o ponto de encontro Para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx Para mais uma manhã de networking E oportunidades No maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Sete horas e vinte e três minutos Sete e vinte e três Vamos agora para a capital, para Campo Grande Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano Que traz informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Matheus, bom dia para você E quais são as informações? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência Olha, os representantes de prefeituras dos municípios de Mato Grosso do Sul Estão aqui em Campo Grande hoje Para participar do seminário Chamado A Primeira Infância No Planejamento Estratégico do Município Esse seminário vai ser realizado no Tribunal de Contas do Estado E o objetivo é orientar os municípios sobre as políticas públicas para a primeira infância Que é o período ali dos seis primeiros anos de vida da criança Quando ela passa por uma fase importante de desenvolvimento Estão programadas palestras com a coordenadora do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil A Ordália de Almeida Com a superintendente do Instituto da Infância A Luísa Lafitte E com o auditor de controle externo do Rio Grande do Sul Que é o Leo Arno Richter Esse evento terá a participação também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Do Ministério Público Da Defensoria Pública E da Associação dos Municípios do Estado O tema do debate será Como incluir a primeira infância Em programas constantes Tanto na lei orçamentária Quanto no plano plurianual Agenda importante então Que começa daqui a pouco Às oito e meia da manhã E a nossa reportagem vai estar lá Acompanhando esse seminário E trazendo as informações em tempo real Durante o jornal CBN Campo Grande Tá certo, Matheus Obrigada, viu, pela tua participação Lembrando que o jornal CBN Campo Grande É transmitido pela TVC Depois do RCN Notícias Sete horas e vinte e cinco minutos Sete e vinte e cinco E olha só, gente Nesta semana tivemos homenagens, né Pois é, olha só O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Desembargador Sérgio Fernandes Martins E o magistrado Mário José, ex-banqueiro júnior Foram agraciados com a medalha Tiradentes Mais alta com decoração Concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Para civis e militares pelo destaque pessoal E profissional em prol da segurança pública O evento foi realizado nesta terça-feira No quartel do Comando Geral da Polícia Militar A medalha é uma reverência Ao patrono dos policiais militar e civil do Brasil E martírio da Inconfidência Mineira Joaquim José Xavier da Silva O Tiradentes É entregue a 216 personalidades A honraria é atribuída a pessoas que prestam relevantes serviços A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul As indicações dos condecorados foram feitas pelo comandante-geral da Polícia Militar O coronel Renato dos Anjos Garnes E entregues pelo governador Eduardo Riedel O assessor militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Coronel Jonildo Teodoro de Oliveira E a ajudante de ordem da presidência O tenente coronel Luana Neves Acompanharam aí o presidente na solenidade 7 horas e 26 minutos 7h26 E olha só gente O governo federal anunciou que estudantes que fazem parte do programa Pé de Meia Começam a receber o benefício já nesta quinta-feira O calendário de pagamento será de acordo com o mês de nascimento do aluno A reportagem é do Emerson William Estudantes do Ensino Médio e do EJA Começam a receber nesta quinta-feira, 25 de abril A primeira parcela do programa Pé de Meia do governo federal O benefício é concedido a alunos da rede pública Com idade entre 14 e 24 anos Com 80% de frequência escolar E que estão inscritos no Cade Único E comprovadamente vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social Serão depositados o valor de 200 reais por mês Até a formação A Caixa Econômica Federal será o banco responsável pelo pagamento do benefício Os estudantes poderão ter acesso ao benefício através do aplicativo Caixa Tem Lá eles podem movimentar o valor através da poupança já criada em nome do titular da conta Uma das novidades deste programa é que a conta do benefício é toda digital Dando mais facilidade ao estudante Como explica o superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul, Lincoln Cesar O jovem vai fazer aquele cadastro, colocar seu CPF, data de nascimento Fazer todo o preenchimento conforme as perguntas do aplicativo E já vai se habilitar para movimentar esse recurso Se ele tiver menos de 18 anos, ele vai precisar da autorização dos pais Pai e mãe, né? Ou responsável legal E como que vai ser feita essa autorização? Ele vai entrar no aplicativo Caixa Tem, o pai, a mãe ou o responsável legal Vai responder com seu CPF, vai responder as perguntas E vai conceder essa autorização para o seu filho Ou seu representante legal para que movimente a conta Então assim, basicamente o programa vai ser dessa forma Totalmente digital na conta poupança da Caixa Mas mesmo em caso o estudante ou o responsável legal Tenha qualquer dificuldade, qualquer necessidade Nós estamos prontos nas agências da Caixa Econômica Para tirar qualquer tipo de dúvida O calendário de pagamentos vai ocorrer de acordo com o mês de nascimento do estudante Nascidos entre janeiro e fevereiro já recebem nesta quinta-feira Seguido pelos nascidos entre março e abril Que recebem no próximo dia 26 E assim sucessivamente sempre em dias úteis Serão nove parcelas até o mês de dezembro Já iniciado pelo incentivo matrícula pago no mês de março E agora pelo incentivo frequência que segue até o final do ano Os estudantes também terão direito a incentivos paralelos Como explica o superintendente Ele vai receber uma bonificação de mil reais ao final do primeiro ano Da mesma forma no segundo, da mesma forma no terceiro ano Então quando o estudante terminar o ensino médio Ele vai ter utilizado duzentos reais por mês Todos os meses, a matrícula mais nove parcelas Ao final do ano mil reais Totalizando ao final do ensino médio nove mil reais Só que também tem um adicional Se o estudante fazer sua inscrição no ensino médio No exame nacional do ensino médio, o ENEM Ele vai receber uma bonificação de mais duzentos reais Então ele vai totalizar em todo o período do ensino médio Nove mil e duzentos reais De acordo com o governo federal O programa tem como objetivo evitar a evasão escolar E contribuir financeiramente com a permanência e a frequência do aluno em aula Não é necessário qualquer inscrição para receber o benefício Os estudantes foram selecionados automaticamente pelo Ministério da Educação De acordo com as regras que regem o programa A família também pode consultar se o aluno foi selecionado Através do aplicativo Jornada do Estudante Criado pelo MEC E que está disponível para download Agora são sete horas e trinta minutos Olha aí Antônio Luiz, bora voltar para a escola Ah, bavô hein Olha que é duzentão para estudar Duzentão aí Ah, vou fazer o primeiro grau de novo De novo, voltamos aí Porque daí a gente tem mais tempo, né Não pode, né, voltar a fazer novamente A pessoa, gente, olha só Tinha que pagar para estudar, né Agora o governo está pagando para os alunos concluírem o ensino médio Gente, duzentos reais os alunos vão receber por mês para poder concluir Porque o número de evasão é muito grande, é muito alto Muitos jovens abandonando as salas de aula Não concluindo o ensino médio Por isso que o governo federal está dando aí Esse auxílio, um incentivo, né De duzentos reais para que os alunos possam concluir Um ensino médio, hein É legal A gente já passou Nossa época de escola Não tinha incentivo Tinha dificuldade E bota dificuldade nisso E acabava concluindo Então agora o pessoal tem que aproveitar esses incentivos aí E também se educar E concluir, né Gente, exatamente A gente precisa melhorar A qualidade de ensino no nosso país Os jovens precisam concluir o ensino O mínimo que se tem que ter é um ensino médio Então está aí o auxílio do governo federal No valor de duzentos reais por mês Para que esses alunos possam concluir então os estudos Sete horas e trinta e dois Minuto sete e trinta e dois Vamos falar agora, gente Do Abril Verde Que é o mês de conscientização Da segurança Da saúde do trabalhador Em Três Lagoas A maioria das vítimas, gente É trabalhadores da construção civil E neste ano a campanha tem um tema diferente É voltada para os acidentes de trânsito Relacionado ao trabalho A reportagem é do Israel Espíndola Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho Desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho Mostra que entre 2012 e 2023 Aconteceram 25.492 mortes De trabalhadores em decorrência De acidentes de trabalho no Brasil Nesse período Foram registradas Mais de 6 milhões de comunicações De acidentes de trabalho Em Mato Grosso do Sul No ano passado Foram 2.723 ações Referentes a acidentes de trabalho Pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul Diante desse cenário É que no mês de abril Se desenvolve a campanha Abril Verde Voltada à conscientização Sobre a importância da segurança E da saúde do trabalhador Como explica A coordenadora de vigilância em saúde Poliana Sestari A campanha Abril Verde É uma campanha que a gente trabalha anualmente É uma campanha mundial Ela foi instituída devido a um acidente Em uma mina que aconteceu lá nos Estados Unidos Em 1969 No dia 28 de abril E por isso Foi instituído o dia 28 de abril Como o dia Em memória às vítimas de acidentes de trabalho Então durante todo o mês de abril A gente faz orientações Quanto à prevenção de acidentes Quanto à segurança do trabalho Para evitar que esses acidentes aconteçam Acidente de trabalho ocorre quando um colaborador Sofre algum tipo de lesão temporária ou permanente Durante o seu trabalho ou em decorrência dele Podem ser citados exemplos como lesões causadas por esforços Repetitivos ou até mesmo psicomáticos Que podem ser provocadas por estresses contínu Pela sobrecarga de trabalho ou pelo próprio ambiente de trabalho Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas Apontam que em 2023 Foram 745 acidentes de trabalho Sendo que a construção civil lidera essa triste estatística Com 70 acidentes Seguido pelo setor de transporte Com 30 Serviços 26 Saúde 23 acidentes E a indústria Com 21 Muitos desses acidentes Acontecem por falta de atenção E pela falta de equipamentos de proteção individual O IPI A construção civil é um ramo de atividade Que tem um grau de risco alto nas suas atividades São atividades braçais São atividades de altura Atividades que causam riscos à saúde da pessoa Então, infelizmente, ainda lidera Como o ramo de atividade que a gente mais tem acidente de trabalho Esse ano de 2023 nós tivemos 70 acidentes de trabalho Que envolveram pedreiros e servinte de obras É um número muito alto E aí a gente fala disso durante todo o ano E um dado curioso acontece aqui em Três Lagoas A maioria das pessoas que estão encostadas Por conta do acidente de trabalho Acontece aqui, no trânsito E muitas delas nem exercem a profissão de motorista São pessoas que estão transitando De casa para o serviço Ou do serviço para a casa Por isso, este ano, o foco da campanha Abril Verde São os acidentes de trânsito relacionados ao trabalho Devido ao aumento expressivo dos números de notificações Vejamos o caso do Fernando Liberato Ele ficou vários dias afastado do serviço Depois de uma queda de motocicleta A caminho do serviço Com o tal acontecimento que teve comigo 10 de fevereiro Estava indo para o serviço E tinha chovido um pouco Estava meio atrasado Chegando ali perto do cruzamento da Havan Da Hanuf Max Leal com o Egito Tomé O sinal fechou e eu fui dar uma freada E a moto me escorregou na areia que tinha Caí, sofri uma queda Bati o pé no chão Aconteceu uma lesão no meu pé Fiquei mais ou menos uns 10 a 13 dias afastado Por conta dessa lesão Outro trabalhador que passou por um susto no trânsito E por sorte saiu apenas com algumas escoriações Foi o Célio Moreira De 53 anos Ele seguia para o trabalho de bicicleta Na rua Paranaíba Quando foi surpreendido por um veículo Que não respeitou o sinal de pare Descendo aqui sentido centro Bairro na Paranaíba E o condutor da caminhonete Avançou o pare Na minha preferencial E veio colidir com a minha bicicleta Quando eu vi que a bicicleta Estava sendo engolida pelo pneu Eu saltei rolando na rua E levando uma pequena escoriação Assim no braço só E graças a Deus não aconteceu Coisas mais graves Só danos materiais Isso aí a gente superou De acordo com o Ministério do Trabalho Todos esses casos são considerados Como acidentes de trabalho E quando o assunto é trânsito Em relação aos óbitos Os dados ficam ainda mais alarmantes Um em 2022 E nove em 2023 Um aumento alarmante Sendo eles Seis homens E três mulheres No ano de 2022 Três Lagos registrou cinco óbitos Relacionados ao trabalho Óbitos por acidente de trabalho Desses cinco Somente um Era por um acidente de trânsito Um óbito Inclusive foi uma pessoa Que estava indo ao trabalho Se envolveu num acidente de trânsito E faleceu infelizmente No ano de 2023 Esse número assustou muito a gente Porque nós tivemos um total De 14 óbitos no município De óbitos em geral Relacionados a acidentes de trabalho Desses 14 Nove estavam relacionados A acidentes de trânsito Sejam eles Acidentes de trajeto Quando a pessoa está indo trabalhar Ou voltando para casa Ou acidentes relacionados A motoristas Que durante o exercício Da sua profissão Sofrem esses acidentes E infelizmente Vem a óbito Então é um número Que assustou muito a gente Principalmente por conta Da gravidade Da quantidade de óbitos De 2023 Por isso que a gente definiu Esse o tema da campanha Desse ano De acordo com a coordenadora Do VISAT No dia 27 de abril Será realizado o dia D De prevenção aos acidentes E doenças Relacionados ao trabalho Com uma blitz educativa E distribuição de folder Sobre o tema Sim No próximo sábado Dia 27 de abril Nós vamos estar lá Na Praça Central Junto com o pessoal Da promoção em saúde A diretoria de trânsito O setor de endemias E a gente vai estar fazendo Essa blitz educativa E conversando com a população Falando sobre a importância De seguir regras de trânsito Para que isso não aconteça mais E a gente consiga diminuir Esses números 7h39 agora 7h39min Daqui a pouquinho Vamos fazer o sorteio De dois convites Para o evento Café com negócios Que vai acontecer No próximo mês Aqui em Três Lagoas Antônio Luiz E nós vamos ter Duas pessoas Duas profissionais Aqui de Três Lagoas Que vão estar contando Um pouquinho Da sua história De sucesso É legal Nesse evento Que a gente fica Conhecendo tudo Os percalços E o sucesso Dessas pessoas Que empreendem Aqui em Três Lagoas A Carla Jorge É uma das convidadas E a Vandressa Borges Também estarão Neste evento Café com negócios No dia 15 de maio A partir das 7h da manhã Um evento muito bacana E eu quero mandar um abraço Para a Vandressa Na audiência Vandressa O esposo dela Que é o presidente Da associação comercial Aqui de Três Lagoas Sempre na audiência Obrigada Viu Vandressa Vandressa inclusive Tem um trabalho Voltado aí Para os animais Há muito tempo Já ela faz Todo esse trabalho Esses animais de rua Um trabalho social Muito bacana também Um abraço Viu Vandressa Muito obrigada Pela audiência Se você quer conhecer Um pouquinho mais Da história de sucesso Da Vandressa Que inclusive Vai estar abrindo Um novo empreendimento Aqui em Três Lagoas É uma pessoa Que tem contribuído Bastante também Para o comércio Da nossa cidade A família da Vandressa É só vocês participarem Inclusive do evento Café com negócios A Vandressa Será uma das palestrantes Uma das participantes Para contar um pouquinho Da sua história De sucesso Obrigadão Viu Vandressa Um ótimo dia Para você E para toda a família Sete e quarenta e um Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida RCN Notícias RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais que uma escolha financeira É claro que você já ouviu falar de mim De sol a sol eu sou a força que te faz acordar cedo Para plantar, para cuidar, para inovar, colher e transformar Dia após dia eu sou o motivo dessa integração Do trabalho duro que vira exportação Das mais de 144 mil pessoas qualificadas Que fazem a economia girar Lado a lado Para te ajudar a conquistar mais apoio E quem diria A tão sonhada sustentabilidade Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul A indústria de transformação que mais avança Sou potência Sou o presente Sou o futuro Eu sou o agro que mais cresce no país Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade Para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro Será o ponto de encontro Para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx Para mais uma manhã de networking E oportunidades no maior evento De empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e quarenta e seis minutos Sete e quarenta e seis Muito obrigada pela audiência Pela tua companhia Para você que está acompanhando o RCN Notícias Pela TVC Ou pela Rádio Cultura FM Pelas nossas redes sociais Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Muito obrigada pela audiência E pela tua participação Nós recebemos um recadinho Inclusive de um ouvinte nosso Que mora na região dos ranchos Aqui em Três Lagoas Agorinha pouco nós mostramos aí Uma reportagem Ontem o prefeito Autorizou o ordem de serviço Para a pavimentação De duas estradas Que dão acesso para os ranchos Ali na região do Oasis E anunciou que vai pavimentar Mais sete quilômetros De estrada Que dá acesso para os ranchos Ali na região do Maresias E teve uma ouvinte nossa Que mandou um áudio Falando também da situação Da estrada ali Onde que ela mora Vamos ouvir Aquela chuvarada que nem deu agora Esses dias atrás A gente ficou intransitável aqui A gente tem dentista A gente tem as coisas da gente A gente tem médico Então tem pessoas que trabalham Muitas pessoas aqui Que trabalham na cidade Que inclusive vão até de moto Então é difícil Tem várias poças Tem gente que às vezes cai dentro E nós não somos mais Mocinho para estar caindo naquelas lamas Nós somos pessoas idosas Mas que moram aqui Obrigada Bom dia Bom dia querida Obrigada Viu pela tua participação Pessoal dos ranchos Pedindo a manutenção Das estradas A gente sabe Que é o que a moradora disse Não tem como A gente pavimentar Todas as estradas Que dão acesso para os ranchos Mas pelo menos A manutenção O cascalhamento Passar a patrol Já ajuda Obrigada Querida Pela tua audiência Um abraço Para todos aí Na região dos ranchos Aqui de Três Lagoas Onde a gente tem Uma grande audiência também 7h49 A gente fala agora De um projeto Olha só Gente a escola estadual Afonso Pena Conta com um projeto Idealizado por estudantes Que tem o objetivo De arrecadar itens de higiene Pessoais para mulheres Que estão em situação De vulnerabilidade social A reportagem é do Emerson William Proporcionar o bem-estar Coletivo das mulheres Para além dos muros da escola Esse é o principal objetivo De um projeto idealizado Por um grupo de estudantes Do ensino médio Da escola estadual Afonso Pena Em Três Lagoas As alunas Pretendem distribuir As mulheres Em situação de rua Kits de higiene pessoal E vestimentas Em bom estado De conservação A estudante Caroline Cristina É a responsável Pela ideia Ela conta Que uma experiência Pessoal A sensibilizou Para este tema Eu indo para a minha casa Eu vi uma moça Nessa situação Ela estava com a roupa As vestes sujas De sangue E eu vi que ela Tentava esconder Com o braço E aquilo Mesmo ela Naquela situação Eu falei assim Gente, ela se preocupa Com a roupa Com o jeito Que as pessoas vão olhar Então eu falei assim Ah, está aí Uma ideia Que eu acho que Vai inovar E chamar mais atenção Para essas pessoas Foi por este motivo Que eu optei Por essa campanha O projeto está aceitando A doação De itens de higiene pessoal Como desodorantes Sabonetes Absorventes Escovas E cremes dentais Além de roupas Calçados E agasalhos Os interessados Em fazer a doação Podem ir até A entrada Da escola estadual Afonso Pena Localizada Em frente A praça Da igreja matriz E deixar os itens Em uma caixa própria Designada ao projeto A arrecadação Estará disponível Até o final Do mês de abril Pois as estudantes Têm como meta Entregarem os kits Já na primeira Quinzena do mês de maio Algo que elas Devem fazer Por conta própria Aí a gente vai ver O bairro Que tenha mais Mulheres Nessa situação Vamos organizar Bonitinho Com a ajuda Da coordenadora Da diretora E vamos em cada Ponto específico Fazer essa doação Aí iremos fazer A doação Do kit Junto com esse kit De higiene Mais um kit De peças De roupa Para essas pessoas A gente está Analisando Vendo qual é O lugar mais crítico Da cidade Para fazer essa doação Para essas mulheres O projeto Foi desenvolvido Em março Marcado pelo mês Da mulher E tem contado Com o apoio Da escola E da diretora Adjunta Josélia Vicente Que convocou As estudantes Para pensar Em algo Para a data A ideia Era fugir Do clichê E ir mais Além Como ela conta Chamei elas Fiz uma reunião Com algumas meninas Líderes de turma Que tinham uma liderança Natural dentro Das suas salas E disse Entreguei nas mãos Delas Falei Olha a gente Precisa fazer algo Pensando no dia Da mulher Mas algo Que seja útil De fato Algo que realmente Vai impactar A vida de mulheres Que precisem E que de alguma Forma recompense Para vocês E para nós Enquanto escola Porque a verdade É que as escolas Estão muito focadas Em fazer cartaz E tirar foto Nesse dia E pouco se faz De verdade Para as mulheres Pouco se faz Pensando no bem estar Das mulheres E aí as meninas Tiveram essa ideia Que eu achei brilhante E apoiamos de cara E desde então Elas estão arrecadando Esses itens de higiene Pensando Em beneficiar Algumas mulheres Que estão à margem Da sociedade A diretora Afirma estar Orgulhosa Pela iniciativa E por pensar Que a gente está Criando uma geração Diferente Uma geração De mulheres Que não vão se contentar Com pouco Uma geração De mulheres Que vai lutar Pelo que é delas Uma geração De mulheres Que vai mudar A história E elas estão Começando uma mudança Aqui dentro E toda essa mudança É muito incentivada Por nós A gente tem meninas De outras salas Também Que esses dias Tiveram a ideia De criar um coletivo É um coletivo de meninas Que vão pensar no bem-estar Das meninas Dentro da escola E de cara Já apoiei Já mandei algumas leituras Para ela Porque eu digo também Que não pode ser só O que vem na cabeça A gente tem que estudar Isso é escola Educação E eu acredito Que a gente está formando Novas meninas Novas mulheres Para uma sociedade Muito melhor Uma sociedade Muito mais justa E igualitária A escola deve contribuir Com a doação De frascos De álcool em gel Para compor o kit A estudante Caroline Acredita que o ato De doar É uma forma De demonstrar Humanidade Para com o outro Eu peço a ajuda De vocês Que vocês Venham procurar saber Porque assim Colocar no lugar do outro É a empatia Ajudar sem olhar quem É assim que eu penso E eu espero Que esse projeto Chame a atenção Que continue Para novas gerações Tanto da escola Afonso Pena Quanto para as outras Escolas estaduais E municipais 7 horas e 54 minutos 7 horas e 54 minutos Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Muitas pessoas participando Mandando a palavra Café Para o WhatsApp 3509-7500 Para concorrer A dois convites Para o evento Café com Negócios Que vai acontecer Agora no próximo mês Aqui em Três Lagoas Uma das palestrantes Será a Vandressa Borges Ela que está na audiência Vandressa Obrigada Viu Pela audiência Pelo carinho Ela mandou recadinho Através do WhatsApp Do Facebook Da Cultura E da TVC Sempre na audiência Muito obrigada Viu querida Pela tua audiência A Selma Carneiro Também na sintonia A Zeli Souza Também na audiência Ela diz Olha todos os dias Acompanho vocês Pela rádio Algumas pessoas Acompanham pela TV Outras pelas redes sociais Muito obrigada Pela tua companhia A companhia de vocês Todos os dias É participando Interagindo com a gente Muitos recadinhos Nós recebemos aqui Através das nossas redes sociais Antes da gente fazer o sorteio Totó Quero dar uma outra notícia Olha só Porque a prefeitura Vai voltar com aquele projeto Nas praças Para fomentar as praças da cidade Os moradores do bairro Nova Três Lagoas E região Terão lazer garantido Com as atividades esportivas Culturais Feira de artesanato E praça de alimentação Neste sábado Agora dia 27 A partir das 17 horas Com a volta do projeto Vida na Praça A ação acontecerá Na praça do bairro E vai proporcionar animação E bom aproveitamento Ali do local Para toda a família É realizado esse evento Pelas secretarias Municipais de esporte Juventude e lazer Também em parceria Com a Secretaria De Desenvolvimento Econômico Com a Diretoria de Cultura E o Vida na Praça Tem o objetivo De levar os projetos culturais Fomentando as competições esportivas Valorizando e incentivando O uso das praças públicas Da cidade O projeto também fortalece A gastronomia E o artesanato Três Lagoense Com praça de alimentação Barracas de exposição E vendas de diversas peças Produzidas por nossos artesãos O dia contará Inclusive com o show Da banda Dimensão 3 Olha aí Atenção Os moradores da região Do bairro Nova Três Lagoas Adjacências Vai ter evento Neste sábado A volta do projeto Vida na Praça Várias ações Tem praça de alimentação Brincadeiras E shows Também Muito bacana Porque a prefeitura Investiu nos últimos anos Na construção De várias praças Áreas de lazer E é importante Que esses locais Estejam ocupados Agora sim Antônio Luiz É hora da gente Fazer o sorteio Saber quem foi O Surtudo A Surtuda Quem vai prestigiar O evento Café com Negócios E eu quero mandar Um abraço Pro Márcio É o Márcio Isso da Influx É ele tá na audiência Também né Márcio Ele que participa É o mediador O Márcio Obrigada viu Márcio Pela audiência Viu a gente vai dar Mais detalhes Do evento Nos próximos dias Também Um abração Muito obrigada Pela audiência Também Toto aí Quem foi o Surtudo A Surtuda Vamos lá Telefone Final 59 e 42 É a Solange Ferreira De Barros Que acaba de ganhar Um par de convites Pro café Com Negócios Dia 15 E eu acho que Vai Veio a calhar Ela ser sorteada Porque na foto Aqui do Do WhatsApp Tá ela E o marido Olha Casal Vai levar o casal Que legal Acaba de ganhar E a Carla Que a gente tá falando Tem gente achando Que é a Carla Jorge aqui De Três Lagoas Não é a Carla Jorge aqui De Três Lagoas Ela de fora Vai ser uma palestra Voltada para o marketing Então a gente vai falar Bastante aí Nos próximos dias A respeito Dessas duas palestrantes Que vão estar participando Do evento Café com Negócios Que vão contar um pouquinho Da história delas Enfim Quem quiser saber um pouquinho mais Sobre empreendedorismo Sobre marketing Enfim É só participar do evento Café com Negócios E daqui a pouco Nos próximos dias A gente vai trazer mais detalhes A respeito deste evento Tá bom E se você quiser participar Também Você pode continuar participando Através do 3509-7500 Amanhã Nos próximos programas A gente vai fazer Mais sorteios De convites Tá bom Gente 758 Só tempo de agradecer A nossa audiência O Rafael Que mandou recadinho Pra gente Através do WhatsApp Da Cultura e da TVC A Solange Ferreira O Johnny Também na audiência A Maria Derlinda Obrigada Maria Pela audiência A Neuza Dias Também mandou recadinho Pra gente A Marivânia Também na sintonia Obrigada Viu Marivânia Teve uma ouvinte Que está reclamando A respeito de vacina Ela disse que foi No posto de saúde ontem Pra tomar a vacina Contra dengue Já não tinha Não tem mesmo Gente Ontem mesmo Acabou Zerou todo o estoque Da vacina contra dengue Eram 500 doses As 500 doses Foram esgotadas Ontem E aí essa Ouvinte está dizendo Que tinha funcionárias Tomando a vacina Porque o pessoal Que trabalha na área Da saúde Tem prioridade Viu gente Em algumas vacinas Tá bom Muito obrigada Pela tua participação 7h59 Já estamos chegando Ao final Do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo Pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Um excelente dia E até amanhã Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicadora 104 anos de cuidado com a vida 67 Apoio